Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos começar mais um vídeo de Ipsy! A Ipsy do mês de julho está aqui. Eu vou abrir para mostrar as coisas para vocês e ao mesmo tempo eu vou testando. Queria saber, acho que vocês estão gostando mais desse formato, né? Dos vídeos da Ipsy, em que eu vou testando os produtos agora, já, neste momento, enquanto eu vou mostrando para vocês as coisas que vêm dentro. Se vocês estão gostando mesmo desse formato, pode deixar aqui nos comentários para mim, que eu quero saber, tá bom? E se você sabe de alguém que assiste os meus vídeos de Ipsy, há muito tempo avisa as pessoas que eu mudei o formato do meu vídeo da Ipsy e convida elas para assistir também. Porque eu acho que os vídeos de Ipsy já ficaram meio que tradicionais aqui do canal, apesar de eu estar mudando um pouco o estilo do meu canal, as coisas que eu vou apresentar para vocês de agora em diante, eu quero manter os vídeos da Ipsy, mas eu quero que vocês venham assistir os vídeos, tá bom, gente? Gente, ó, pode curtir também, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para compartilhar para as pessoas que ainda não conhecem. E se você não sabe do que eu estou falando, a Ipsy é uma assinatura mensal. O link para você saber tudo sobre a Ipsy está aqui embaixo no box de informações, você paga 10 dólares por mês, eles entregam em território americano, e agora eu descobri que eles entregam também no Canadá, porque uma leitora me falou, tá? Então, se você quer assinar a Ipsy, mora nos Estados Unidos, mora no Canadá, tem um link direto aqui embaixo, é o meu link direto, é só você clicar e assinar a Ipsy, tá bom? Você vai lá direto na página da Ipsy, para você conhecer o produto e assinar e poder receber a sua bag também. Então, chega de blá, blá, blá! E vamos ver o que veio dentro da Ipsy do mês de julho. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Então, vamos ver o que veio dentro da Ipsy. Vou abrir aqui, aí a gente vê isso daqui. Ai, adorei, gente! As bags estão incríveis! É de um tecido que eu não sei nem explicar para vocês, parece uma sarja, amei, summer loving, tudo a ver, eu achei. Aí tem sempre aquelas mesmas coisas de sempre, blá, blá, blá. Esse é o tema, então, da Ipsy deste mês. Vamos abrir e pegar o primeiro item. Assim que eu abrir, eu vejo isso daqui. O que é isso, gente? Ah, parece que é um creme rejuvenescedor e a gente sempre aceita, né? Porque creme rejuvenescedor nunca é demais. Ele veio dentro de um plástico que eu acho que ele deve vazar. aqui está, então, o produto, tá? É um... Ah, é um esfoliante para limpar a pele, tá? Então, esse é o primeiro produto que veio. Segundo produto, o que que é isso? Gente, essa é uma... Ah, eyeliner e sombra. Muito bem. Jelly Pong Pong. Ah, beleza. Vamos ver, então, como fica esse produto. Quero ver. Vamos testar. Tchau, 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 tchau. Dá para passar embaixo do olho e usar como sombra também. Vamos para o próximo produto. O próximo... É isso daqui. O que que é isso? Olha que riqueza, minha gente! Negócio da tarte. Ixi, alguma coisa vazou. Ó, o negócio da tarte. Tá até melecado aqui, tá vendo? Por isso que eu gosto de abrir com vocês junto. Aqui, ó. Vamos lá, então. Ixi, olha o que que aconteceu, gente. Vazou tudo aqui dentro. Eu não sei o que que é isso. Nem sei o que que eu falo para vocês. Pera, desastre. O que que é isso que vazou? Não tem nada que tenha vazado aqui. É o próprio negócio. Porque isso daqui, ó. Só se foi isso aqui. Calma. Aborta. Calma aí. Esse negócio chama Octávio La Playa. Se sol. É um spray. E eu acho que esse spray que vazou, tá vendo, ó? É um spray. Eu acho que é de cabelo. É de cabelo. E ele não testa em animais, a marca. Só que o produto vazou e estragou meu blush. Vamos ver. Agora, essa amostra aqui da Tarte, eu vou limpar depois. Porque vazou e estragou tudo. Deixa eu passar a mão aqui. Olha que bonito. Deixa eu ver se dá pra ver. Fiquei com raiva do negócio de cabelo. Olha, dá pra ver? É um bronzer. Eu acho que dá pra ver mais ou menos, né? Vamos ver, então, como que ele vai ficar na pele. Olha que lindo. Aí o próximo produto é esse que eu já falei pra vocês, que eu já mostrei. E agora eu vou pegar essa última coisa que tem aqui, que é uma pinça, minhas... Vamos abrir. É uma pinça de sobrancelha. Crown Brush é a marca. Chama Crown Brush. E é uma pinça. Aqui está a pinça. Vamos ver se ela tira mesmo a sobrancelha. A pinça de sobrancelha. Por que eles ficam mandando coisa de cabelo? Eu vou atualizar lá porque eu não quero. Uma pinça. Uma sombra. E esse esfoliante para o rosto. Marcas até um pouco desconhecidas, só a Tarte, que é uma marca mais conhecida, né? Mas valeu pra gente testar. Então é isso, minha gente. Gente, esses foram os produtos da Ipsi desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu queria que vocês deixassem os comentários de vocês aqui. Se você recebeu a Ipsi, eu quero saber o que veio dentro da sua Ipsi. Pode deixar pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Não se esqueça de se inscrever em todas as minhas redes sociais. Está tudo aqui embaixo no box de informação. É só clicar aqui embaixo que você vai ver tudo. Inclusive a minha caixa postal, se você quiser me mandar um cartão postal, tá bom? A gente se vê em breve, então. Beijo, tchau!